Gente, o câncer coloretal é o segundo em frequência em homens e mulheres em algumas regiões. Em outras, é o terceiro. E ele tem uma característica que nos permite atuar, que ele é um câncer evitável. Ou seja, se nós fizermos os exames na época certa, a gente consegue evitar o câncer. Além disso, com algumas mudanças de estilo de vida, a gente também consegue diminuir o risco. Então, eu vou falar pra vocês aqui sobre a prevenção, o rastreamento e o que pode ser feito pra gente orientar o nosso público. Primeira coisa, o rastreamento. Gente, o câncer coloretal, hoje em dia, o rastreamento deve começar aos 50 anos. Algumas sociedades já têm mudado pra 45 anos. E como que é feito esse rastreamento? Bem, no Brasil, a gente tem duas opções que são as mais disponíveis. A primeira opção seria o uso do exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse é um exame que vai detectar mínimas quantidades de sangue nas fezes e que vão indicar quais pacientes precisam fazer a colonoscopia. Esse exame deve ser feito anualmente sempre que der negativo. Então, começando aos 50 anos, a pessoa vai fazer o exame todos os anos. Sempre que der negativo, vai repetir no ano seguinte. Uma vez que esse exame der resultado positivo, essa pessoa deve fazer, então, o exame de colonoscopia. Uma outra opção seria nós fazermos direto o exame de colonoscopia. Só que, muitas vezes, por não ser um exame tão disponível e por ser um exame mais caro, a gente tem que definir qual é o melhor público pra gente alocar aquele recurso. Então, se a gente tiver disponibilidade de colonoscopia para todos, a gente vai fazer colonoscopia pra todo mundo, porque é o exame padrão ouro. Então, a partir dos 50 anos, fazia colonoscopia. Só que, numa situação do público geral, do público do SUS, a gente nem sempre vai ter esse recurso pra todo mundo, Então, nós temos que ver qual é a melhor forma de alocar esse recurso. Então, a gente faria o exame de sangue oculto aos 50 anos. Se ele der negativo, a gente vai repetindo todos os anos. Uma vez que deu positivo, a gente faz a colonoscopia. Agora, a gente tem que definir bem quem que precisa fazer o exame antes disso. Aquela pessoa que tem um parente de primeiro grau, ela deve fazer o exame antes das outras pessoas. Mas quanto tempo antes? Ela deve fazer 10 anos antes da idade que o parente teve câncer. Então, se o parente teve câncer aos 40 anos, aquela pessoa deve fazer aos 30 anos. Só que, se o parente teve a partir dos 50, essa pessoa vai começar aos 40 anos. Então, se teve aos 60 anos, o pai, a mãe, essa pessoa deve começar o seu rastreamento aos 40 anos. E, nesse caso, o indicado seria realmente a colonoscopia, e não a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Existem outras pessoas que devem fazer colonoscopia também. Na presença de sintomas do trato gastrointestinal, que a gente deve investigar, a gente vai pedir a colonoscopia. Então, aquela pessoa que tem sangramento gastrointestinal, que não está bem justificado, por exemplo, por hemorroidas, fissuras, aquela pessoa que já tem um risco aumentado, essa pessoa a gente já vai fazer a colonoscopia. A colonoscopia pode ser usada também na pesquisa de outros sintomas, por exemplo, dor abdominal e alteração do ritmo intestinal, que são sintomas de alerta, para a gente pensar na possibilidade de câncer. Então, a pessoa que tem uma dor abdominal, que não está se resolvendo, uma dor recorrente, ou um padrão tipo cólica, essa pessoa deve fazer uma investigação do trato gastrointestinal. Muitas vezes, a gente vai pedir a colonoscopia. E o sintoma principal do câncer coloretal seria a alteração do ritmo intestinal. Agora, gente, nós temos que lembrar que 70% dos cânceres coloretais não causam sintoma nenhum, ou seja, a pessoa não tem nem a suspeita. Por isso que a gente deve fazer o exame de rastreamento na idade certa. A pessoa que não tem sintoma nenhum, não sente nada, deve fazer naquela idade. Então, 50 anos para a população geral, ou 45, dependendo do protocolo, e 40 anos ou antes naquela pessoa que tem parente de primeiro grau com câncer. Lembrando que a colonoscopia tem indicação em outras situações também que não são o câncer coloretal. Numa pessoa que tem doença inflamatória intestinal, então, doença de Crohn ou reto colite ulcerativa, essa população também tem um risco aumentado e deve fazer o exame em um protocolo separado. Nesse caso, a gente vai fazer colonoscopia em intervalos de acordo com a doença daquela pessoa. Agora, e os fatores de risco para o câncer coloretal? Bem, existem alguns fatores que a gente consegue evitar e outros que não. Como eu falei, o fator genético, então aquela pessoa que tem um parente de primeiro grau, esse fator não é evitável. A pessoa tem aquele parente e deve começar antes. Além disso, o fator de risco? A idade. Então, nós vamos fazer a colonoscopia nessa idade certa que eu falei. Outros fatores de risco? Gente, tabagismo. O cigarro aumenta o risco do câncer coloretal. Além disso, o álcool, o consumo de álcool também aumenta o risco do câncer coloretal. Fora isso, carnes processadas, então aqueles embutidos, aumentam o risco do câncer coloretal. A carne vermelha já foi relacionada ao câncer coloretal em alguns estudos, mas não é a mesma relação da carne processada. Então, a carne vermelha, qual que deve ser a recomendação? Que não se coma com exagero. Então, limitar três vezes por semana e vamos evitar aquele tipo de preparo que a carne entre em contato com altas temperaturas ou em contato com a chama diretamente. Então, o churrasco, por exemplo, a princípio aumentaria o risco de câncer. Além disso, gente, sobrepeso e obesidade aumentam o risco de câncer. O paciente que tem um IMC acima de 30, a cada cinco pontos do IMC que aumenta, o risco aumenta de 10% a 30%. Ou seja, a obesidade está relacionada ao desenvolvimento do câncer coloretal, assim como o sedentarismo. Então, quais são os fatores que vão diminuir o risco? O que vai diminuir o risco, gente? Um estilo de vida saudável. Então, prática de atividade física diminui o risco, a ingestão de cereais integrais. Então, a gente deve orientar o nosso público a quê? Trocar o arroz branco pelo arroz integral, o pão branco pelo pão integral, comer cereais integrais, grãos. As fibras em si, quando isoladas, a princípio não se comprovou que ela diminui o risco, mas os cereais integrais sim e devem ser estimulados. Então, vamos estimular o nosso público a ter um estilo de vida saudável, diminuir o nível de estresse, dormir melhor. Tudo isso vai influenciar no risco do câncer coloretal. Mas mesmo fazendo tudo certo, o câncer coloretal vai acontecer porque tem fatores que a gente não consegue controlar e é por isso que a gente deve fazer o exame de rastreamento. Queria te agradecer por assistir o vídeo todo e lembrar, né, gente, vamos difundir essas informações para o máximo de pessoas para que a gente consiga diminuir. Como eu falei, ele é um câncer evitável. Então, a gente deve atuar de forma preventiva. Muito obrigado e até a próxima.